Viadaço! Ah, basta o poder! O que é que foi? O que é eu? Eu sou de Cristo! Eu não como ninguém! Palhaço! Puta! Como é que é? O que é? Eu? Nada! Nada! O que é que é? O que é que é? Eu sou de Cristo! Eu sou de Cristo!